Não deixa o samba morrer, não deixa o samba acabar O morro foi feito de samba, de samba pra gente samba O enterro do samba foi um disparate que o meu compadre de cor me contou De cor me contou, o enterro do samba foi um disparate que o meu compadre de cor me contou De cor me contou, que tava ali o moço da notícia, lendo o noticiário na televisão O samba deu um infarto fulminante, no meio de um boteco justo bem no coração Foi verdade sim senhor, tava lá Martini Barro, não parava de chorar Fiz é quieto no lugar, na hora seu batatinha tom O ano é o cartola, se esvalente que não chore, então silenciou O enterro do samba foi um disparate que o meu compadre de cor me contou De cor me contou, que tava ali o moço da notícia, lendo o noticiário na televisão O samba deu um infarto fulminante, no meio de um boteco justo bem no coração Foi verdade sim senhor, tava lá Martini Barro, não parava de chorar Fiz é quieto no lugar, na hora seu batatinha tom O primeiro não é o cartola, se esvalente que não chore, então silenciou Chururú, chururú, chururú Chururú, chururú Chururú, chururú Tchururu-tchurú